Tudo bom, pessoal? Final de semana, recebi um monte de mensagem aqui, tô até de camiseta. E eu quis gravar aqui pra vocês porque me mandaram um vídeo de algumas pessoas, me fizeram algumas perguntas no canal, eu acabei respondendo, começaram a mandar mensagens nessa semana pra minha secretária, perguntando sobre o novo waiver, né? Onde o consulado estaria dispensando... Deixa eu ligar até o carro aqui pra gente ficar mais no ar-condicionado, senão eu vou cozinhar aqui. Onde a gente teria aí a eventual waiver de 48 meses. Ou seja, o que diziam esses dois vídeos de youtubers que mandaram pra gente aqui? O que eles falavam? Brasileiros, pessoas na verdade, de qualquer nacionalidade, que quisessem renovar os seus vistos e tivessem alguns critérios, poderiam fazer a renovação dos seus vistos vencidos em até 48 meses, ou seja, 4 anos. Se o seu visto venceu há 4 anos, você pode fazer a renovação do seu visto, pode pedir a renovação do seu visto sem necessidade de entrevista. Eu vi... Começaram a perguntar, eu pedi que mandassem os vídeos pra gente, porque eu não tô sabendo disso. E se vocês forem olhar lá no site da Embaixada dos Estados Unidos, ali em indicação de advogados, vocês vão ver meu nome ali indicado pela Embaixada dos Estados Unidos. Então, quer dizer, se nós não recebemos a circular, eu achava muito estranho, né? Então eu fui olhar, peguei os vídeos, vi os vídeos, as pessoas afirmam categoricamente ali que estão dispensadas de entrevistas, pessoas que tenham visto aí vencido em até 48 meses, era 24, foi pra 48, aí colocaram diversos requisitos ali. Eu fui procurar e aí eu encontrei a tal da notícia, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem, e eu vou ler aqui pra vocês. Eles falam realmente que a missão dos Estados Unidos, começou a renovar vistos de não-imigrantes, que antigamente eram, sem necessidade de entrevista, eram de 24 meses pra 48 meses. Aí eles falam assim, dispensados de entrevistas, as renovações dos vistos B1, B2, F, M, J, somente o J acadêmico, né? H, visto H, L, O, C, 1, D. Se vocês atingirem os seguintes critérios. Aí ele vai lá pra baixo e começa o primeiro critério. Se o seu visto foi previamente emitido na Nigéria. Aí ele começa a falar se você tiver as mesmas qualificações, as mesmas aplicações e blá blá blá. Aí ele fala tudo aqui sobre essa questão. Mas essa questão que foi publicada foi especificamente para a Nigéria. Não tem nada a ver com o Brasil ainda. Pode ser que venha a ser efetivamente autorizado isso pro Brasil futuramente. Mas essa notícia específica, onde as pessoas já estão fazendo vídeos aí e querendo, e geralmente são pessoas aí que fazem consultoria pra aplicação de vistos, não tá válido ainda pro Brasil. Nós não recebemos nenhum tipo de notificação. Pode ser que venha a acontecer isso daqui, mas eu vou deixar aqui pra vocês lerem. Ela fala especificamente sobre a Nigéria, tá? Essa notícia que eles publicaram aqui, eu acho que eles nem leram. Eles só leram ali os primeiros tópicos. Eles não foram até o final. Mas ainda não foi publicado absolutamente nada nesse sentido para o Brasil. Pode ser que venha a ser publicado. A gente tem visto aí muitos vistos, muitos, 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 que efetivamente até nem precisariam de entrevistas. Estão marcando entrevista no Brasil. Existe uma quantidade imensa de vistos de turismo e de estudante, principalmente estudante, sendo negado assim a rodo no Brasil. E, obviamente, eu já expliquei pra vocês qual é a maior razão disso. E eu vou gravar um outro vídeo aqui na sequência, falando pra vocês sobre renovações de vistos que estão sendo feitas por advogados dentro dos Estados Unidos. estão mandando pro Brasil sem saber o que estão fazendo. Essas pessoas estão tendo os vistos negados no Consulado do Brasil. Sim, a deliberação é do Consulado Brasileiro. Você ter um visto aprovado na USIS não quer dizer que o Consulado Brasileiro ou o Consulado Americano no Brasil tenha a mesma deliberação, vai ter a mesma forma de enxergar. Ele pode negar seu visto, pode cancelar seu visto de turismo lá e você não volta mais pros Estados Unidos. Toma cuidado com o tipo de orientação que vocês estão tendo dentro dos Estados Unidos, tá? Aplicar visto direto dentro dos Estados Unidos nem sempre é o melhor caminho pra vocês. Então, cuidado, confie no seu advogado, converse com ele, peça pra ele te explicar tudo direitinho. Se ele gaguejar, não souber te explicar, melhor você procurar outro advogado, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo, se vocês já viram esses vídeos, não marquem o canal das pessoas, porque eu não gosto desse tipo de coisa. O nosso canal aqui não é de fofoca, de intriga ou qualquer coisa nesse sentido, mas se você já viu essas notícias aqui, deixa aqui embaixo, a gente vai agradecer demais. Fiquem com Deus. Obrigado.